Lois, não faça isso! Brian? O que você está fazendo aqui? Não fazer o quê? Não faça sexo com Horatio, não vale a pena! Do que você está falando? Olha, eu achei seu livro e li. Pensei que estivesse escrevendo tudo em busca de um amante e... Se eu fizesse algumas dessas coisas, talvez tivesse uma chance com você. E então descobri que Horatio é real e que não podia ver você fazer isso com a nossa família. Você não é assim, Lois. Espera, deixa eu ver se eu entendi. Você, sem pedir, leu algo que eu escrevi. Depois, pensando que eu revelei todos os meus desejos mais íntimos, pensou que podia explorar o que leu pra me seduzir? Mas aí, quando pensou que eu fosse trair o Peter com outra pessoa além de você, você acha isso moralmente censurável? Ih, você traz o Stewie aqui que não entende nada disso! Eu previ o final. Todos podem me entender. Isso é um bom final, né? Brian, esse é o Horatio. Ele é especial. Eu sei que acha ele especial. Não, ele é especial. É deficiente de aprendizado. Gosto do Coldplay. Não estou tendo um caso com ele, Brian. Me voluntariei na agência de necessidades especiais e o Horatio gosta de cavalos. Então, uma vez por semana, levo ele nos estábulos. E a capa é de uma fantasia de Darth Vader que ele já tinha. Sabia que ele é o chefe dos Stormtroops? Sim, eu fantasio sobre ele me dominando com a força idiota dele. Mas é só isso! Uma fantasia! Foi por isso que eu escrevi a história, porque eu sabia que jamais poderia fazer nada. Ai, eu nunca pensei que um cão poderia ser esse monte de lixo humano. Lois, eu sinto muito mesmo pelo que pensei. Tudo fez sentido pra mim na hora, mas... Agora que vejo isso, estou envergonhado. Espero que em seu coração... Ai, Brian! Boa, menina!